Show de sofás Ibirapuera, isso aqui pra ser mais show, só se tivesse umas mulatas maravilhosas dando aquele sambasso aqui na frente, né Mandeu? Exatamente. Porque é um show mesmo, eles que fabricam só estofados, estofados, poltronas, etc. E estão com a ideia assim, de dia das mães, por que não dar um estofado, né, uma poltrona? Então eles colocaram uns 40% de desconto em cima do preço normal. Esse 3 e 2 lugares que você tá vendo, ele tá enchendo esse algodão de R$16.900.000 por R$9.900.000, 40% de desconto, é desconto pra burro, né? Exatamente. Esse que você tá vendo aí é um 3 e 2 lugares da linha Country também, a partir de? R$14.900 à vista. Bárbaro, muito bonito, tecido de bom gosto. Esse atrás aí é um 3 e 2 lugares da linha Clássica, duas parcelas de R$18.900.000 ou R$22.900.000 à vista. À vista. Bonito, né? Todos têm outros tecidos? Várias tonalidades, assim, cores diferentes, todas. Que beleza. E esse aí é um conjunto de canto, ele tem 5 assentos, um puff, está em jacara e tem várias cores, R$19.900.000 à vista. Com várias cores também. É, você vê que, olha, os preços estão realmente muito bons. Agora, as primeiras 5 pessoas que chegarem aqui no domingo vão ganhar 5 almofadas cada uma. Decorativas, quer dizer, já levam estofado e já fazem um cantinho legal como fada. E vão concorrer também a essa poltroninha. Olha que gracinha. Pode ganhar, né? Exato. E vai ser sorteada quanto? No domingo mesmo? É, isso vai depender. Nós estamos estudando porque vai ser por número de pedidos. Ah, tá. Então aí, bom, aí você se informa, tá? Amanhã, das 10h às 17h, esse precinho só até sábado que vem. Avenida Imarés 22, do lado do Shopping Ibirapuera, 5305259, show de sofás Ibirapuera. Um show de sofás mesmo, né, Amadeu? Exatamente. Vem pra cá.